Estamos a falar de Sónia Brazão. Fiquei muito nervosa quando me saiu a Cher. Cher! Boa! Que embarrejo para a Cher, Nossa Senhora. Eu quando gravei a voz dela no estúdio, eu notei que eram muitas mãos no ar. Do you believe in life after love? Primeiro tive uma dificuldade enorme. Believe, do you believe? Baixa o terceiro de gravidade a respirar. Do you believe in love after love? Life, life, life. Bem, com a coreografia vai ser um bocadinho complicado. I really don't think it's strong enough, no. It's the kids of life. O que eu gostaria, eu sei que não é preciso fazê-lo, mas que engrossar um bocadinho o teu tom. Eu acho. Then I can't break through. Eu gosto mais assim. Depois teve algumas dificuldades aqui no to think it through. Because I have time to think it's true. To think it through. To think it through or through. Oh, meu Deus, é muito espinha de massa. É, espinha de massa. To think it through. I can do that. Isto vai lá. Vai lá. Isto vai lá, isto vai lá. Isto vai lá ainda era do Quim Barreiros. Era com o restinho. Ficou assim uma costela ainda. Olá, Sónia. Muito boa noite. Passar de Quim Barreiros para Cher é um desafio. E peras. É, mas foi divertido. Como é que foi esta semana de ensaios? Foi tentar chegar ao tom da Cher, à maneira como ela canta, ela engrossa um bocadinho no final das estrofes, frase musical. Depois foi divertido o lift. Já há muito tempo não fazia lift com os bailarinos. E pronto, e estas carinhas que Deus vê, porque a gente faz estas figuras. Mas gostas do desafio? Tu és fã da Cher? Gosto, sou. Ela é uma diva. Cher que também é atriz. Também é atriz. Aliás, ganhou um Oscar, penso eu. Não sei se ganhou Oscar, mas pelo menos Globo de Ouro, ela estava nomeada para vários Globos de Ouro. Ela é uma diva. Sim. Ela é a verdadeira diva, portanto, é um desafio bastante engraçado. Pensei que a Cher dançasse muito mais e quando fui fazer pesquisa, realmente, ela é muito mais de... Mas ela passa por muitas fases, não é? Passa, mas nesta do Bolívio ela está numa fase muito estudada. Tudo ali é... Hoje em dia já é uma senhora aí para 65 anos ou mais, já vai a caminho dos 70 anos. Não foi grande que a ser assim. Mas olha, tu na semana passada, enquanto Kim Barreiros não desmontaste a personagem, foste Kim Barreiros até ao momento do desmaio, quando o Kim Barreiros soube que seria Cher esta semana, como é que vai ser hoje? Eu acho que o Kim está felicíssimo por ser Cher. Também, também, acho que... Vais manter a personagem? Vou tentar manter a personagem. Cher não é tão boneco, mas vou tentar, eu acho que sim. De diva? De diva. Vamos ver a diva, o original. Maravilhosa Cher, maravilhosa Sónia, estás preparada para entrar no elevador? Estou pois. Um beijinho? Um beijinho. Boa sorte. Lá vai a nossa querida Sónia Brazão para se transformar, já de seguida, em Cher. Lá vai a nossa querida Sónia Brazão para se transformar, já de seguida. Lá vai a nossa querida Sónia Brazão para se transformar, já de seguida. O que é isso? 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 O que é isso?